Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sapatilha nova, esse é o nosso Unbox de hoje. Pois bem, aproveitando as ofertas, resolvi adquirir essa sapatilha uma vez que estou precisando. Então trata-se de uma Specialized Recon 1.0, é uma sapatilha de entrada da marca Specialized. Antes da gente ir direto para o principal, ver o produto de perto, eu gostaria de te convidar para você se inscrever no nosso canal e também ativar o sininho para receber todas as nossas notificações. Então vamos lá, vamos ver mais um produto. Unbox rápido. Gosto de focar diretamente no produto. E sempre mostrando o produto de perto para vocês. Então vamos lá, coisa rápida. É isso aí. A Ita Bike, como sempre, já manda mais um cupom de desconto. Valeu. Aproveitei para comprar essa sapatilha também, que tem uma promoção no site. E acima de R$ 500,00 você ganhava um presente. Esse é o presente, daqui a pouco vamos dar uma verificada. É isso aí. Mostrando um pouquinho mais de perto aqui para vocês, para ficar melhor. Vamos ver logo esse presente aqui, né? Vamos dar uma olhada logo. Vamos dar uma olhada logo. Acho que já dá para deduzir o que é. Boa, gostei. Uma xícara. Para a gente tomar aquele cafezinho. Valeu pelo presente. É isso aí. Logo da Ita Bike e da Specialized. Pois bem, pessoal. Essa é a sapatilha Specialized Recon 1.0. É um modelo de entrada da marca, mas que promete muita qualidade. Vou aqui mostrá-la um pouco mais de perto. Ela vem com três velcros, né? De fechamento para o ajuste aos pés. A descrição do produto vamos deixar abaixo. Então, você que está na dúvida, quer saber mais sobre essa sapatilha. Então, é isso aí. Aqui é o solado. Solado em borracha. Então, é isso. Um dos motivos pelo qual eu comprei esse produto, eu acho que o primeiro quesito é durabilidade, né? Então, eu já usei uma sapatilha dessa marca e... Quer dizer, a última sapatilha, a que eu estou usando é dessa marca e durou muito tempo. Então, pensando em trocar, eu não tive dúvidas na hora de escolher a marca. Eu fui logo na Specialized. Queria falar mais sobre as tecnologias que ela entrega, mas as informações que veio no manual é em inglês e não dá pra mim ler, né? Mas tudo vai estar na descrição do vídeo, beleza? Como é por dentro. Vou mostrar pra vocês os detalhes aqui do véu. Produto bem construído. Aparenta ter uma excelente qualidade leve. Não dá pra mim saber o peso aqui. Mas... Eu vou estar informando o peso também na descrição, beleza? Em relação à rigidez do solado, ela tem alguns pontos que é rígido. Onde precisa, a rigidez é maior. Por exemplo, aqui na parte onde vai o taquinho. Essa parte da frente. Eu achei bem interessante, né? Uma vez que você vai precisar descer da bike e empurrar um pouco essa parte aqui, manter os dedos flexíveis, ajuda bastante. Então, a marca pensou nesse detalhe. É um produto bem simples, se vê, né? São poucos detalhes. É o principal a gente vê na prática, quando começa a usar. Então, qualquer dúvida, você pode deixar nos comentários que vamos estar respondendo e tirando qualquer dúvida que vocês colocarem em relação a conforto, durabilidade. Então, é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Não deixem de curtir. E... Se inscrevam no nosso canal. E aproveitem e ativem o sininho para receber todas as nossas notificações. Então, é isso aí. Valeu. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.